Paul McCartney confirmou hoje a passagem dele pelo Brasil. O ex-Beatles se apresenta em quatro capitais brasileiras e Belo Horizonte está incluída. O músico desembarca na capital no dia 17 de outubro para se apresentar no estádio do Mineirão. Os fãs precisam ficar atentos. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 8 de maio. No nosso site alterosa.com.br barra ja estão todas as informações sobre a entrada com preços que variam entre R$ 175 e R$ 850.